Eeeh, picó, uuuh! Sali faça, pêê, chão de bom Tem minha fita, né, né, picó Né, guai, me diz, ô, né, de malô Picó, pê, pê, pumbá, licó Pumbá, pumbá, pássó Pá, pê, 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 pí, pá Picó, pê, pê, pí, 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 píc, pí, 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 pí Chari faça, pê, pê, pí, pão Chari faça, pê, pí, pô Chari faça, pê, pô Tem minha fita, né, de mal Caba, tinha o radar de for D水 tir, bá, pí, pí, pí vagabão Trum pra, puma, pássó Tchau, tchau.